Abertura Boa tarde, um homem suspeito de estuprar uma menina de 9 anos foi reconhecido pela mãe da vítima. O retrato falado ajudou a polícia a localizar o suspeito. Na delegacia, Sálvio Vianney Beito da Silva foi reconhecido por outras vítimas. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, proteção reforçada numa escola em Jaboatão depois de oito arrombamentos. Às vésperas do vestibular da UFPE. Os estudantes de Olinda dão a receita para aliviar a tensão. Um sábado de vacinação para cães e gatos. Agora, no NETV. Uma sexta-feira de muito movimento na delegacia de Porto de Galinhas no litoral sul. Todos queriam ver o homem que foi preso suspeito de estuprar uma criança de 9 anos. A polícia encontrou o suspeito com a ajuda do retrato falado feito pelo Instituto Tavares Buril. Assim que a notícia da prisão se espalhou, muita gente veio para a frente da delegacia de Porto de Galinhas para ver o homem acusado de ter estuprado uma menina de 9 anos de idade na manhã da última segunda-feira. Esta foto apresentada pela polícia mostra a mata onde o crime foi cometido. Os estudantes que fizeram o Enem vão passar pela segunda fase do vestibular da Universidade Federal de Pernambuco amanhã e segunda-feira. Essas últimas horas das provas são sempre de muita tensão e ansiedade. Para ajudar os candidatos, um colégio de Olinda fez ontem à noite um encontro. Os estudantes puderam até dormir na escola. Travesseiros e mochilas. A noite começou com muita música. O tema do show foi uma noite em 1967 com interpretações que marcaram a ditadura militar. Assunto que poderá cair na prova. Um assunto que é super importante para o vestibular, que é um assunto de história do Brasil que é a ditadura militar. Uma vez que eles estavam aqui pesquisando, eles fizeram exposição de fotografia, eles também produziram matéria. E a culminância do projeto realmente era a apresentação. E hoje de manhã, essa mesma turma tomou café e logo saiu para a sala de aula. Revisaram os conteúdos, receberam dicas de como se comportar ao lado da prova. Entre elas, responder de imediato as questões que você sabe, pular as mais complicadas e só depois votar para elas. Nada de perder tempo. Também é preciso cuidar para não chutar a resposta e acabar perdendo o ponto. E outra dica, cuidado para não chegar atrasado, levar o que não é permitido, perder as provas. Vamos saber outras recomendações com Bianca Carvalho, que está na sede da Coveste. Bianca, que horas que os portões fecham? Oito horas. Horário nosso aqui, horário de Pernambuco. Então, a Coveste recomenda que as pessoas cheguem uma hora antes, porque oito horas, impreterivelmente, sem falta, portões fechados. São 55 locais de prova, no Grande Recife e também no interior do estado. A gente vai conversar agora com o professor Armando Cavalcante, que é presidente da Coveste, a comissão de vestibular. Começa perguntando para o senhor. Veja a seguir. Segurança reforçada em uma escola de Jaboatão depois de oito arrombamentos. O ENETV volta já. Música Música Música